É novo, é Suzuki. Suzuki De Castro, sua concessionária de veículos em Curitiba. Olha, o Daniel aqui na Suzuki De Castro sempre capricha nos preços para que você possa fechar um excelente negócio na compra do seu semi novo. Vem para cá, o Patti está recheado de boas ofertas, inclusive esse aqui está muito bonito, hein Daniel? Para quem é aventureiro, venha ver o Jimny. Jimny, lindo. Esse é um semi novo, 2003, revisado, carro todo original, quatro pneus novos. Gente, fique ligado, um 4x4 na sua garagem, o legítimo 4x4 de 35 por só 30.900, é só na Suzuki De Castro que você encontra. Quando falei que ele capricha no preço, e esse aqui, Palio Wicne, que linda. Palio Wicne, esse carro aqui, Mônica, é 2010, primeiro dono, é o top completíssimo, ele também é flex. Fique tranquilo, quer comprar um carro para a sua família, esse já é um modelo novo. É verdade, também bonito. Olha o preço de R$39,00 por R$36,990, você compra esta super máquina e leva para a sua garagem. E é claro que o semi novo do nosso cliente entra como parte de pagamento, é bem avaliado. E pode financiar, né? Ah, também. Muita facilidade aqui na Avenida Victoria Ferreira do Amaral. Número 678 ou entre no nosso site decastroautoshow.com.br. E aproveita, é para você.